oração da noite pelo sono e proteção da família nossa senhora cobre minha família com teu manto sagrado nesta noite concede-nos um sono tranquilo e cura para nossos corações renovando-nos no amor de deus pai que o espírito santo ilumine nosso descanso e nos fortaleça para o dia de amanhã com jesus em nossos corações amém ó virgem santíssima me cubra com seu manto ao deitar e ao levantar abençoa papai do céu abençoa mamãe do céu dai-nos a vossa santa bênção neste mundo nos dê a luz e a graça e no outro a salvação amém com jesus me deito com jesus me levanto com o poder de deus pai com o poder do espírito santo minha mãe do céu cobrimos com o vosso santo manto seu bem coberto for não temerei a morte nem pavor nem terei uma morte repetir a morte repetindo amém santo anjo do senhor meu zeloso guardador se a ti me confiou a piedade divina hoje sempre me rege guarda governa ilumina amém ó virgem santíssima não permitais que eu morro em pecado mortal em pecado mortal eu não hei de morrer porque a virgem santíssima me arde valer valei-me virgem santíssima amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém ó maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós jesus maria e josé nossa família vossa 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 é iluminai pai iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Amém